E nesses anos a gente ajudou naquilo que pôde a construir esse novo momento, esse novo país, a aplicação dessa nova política. Entretanto, senhora presidente, aqui eu quero dizer que nós vivemos um momento grave na área de saúde, no meu estado. O estado do Amazonas é um dos estados que mais aplicam recursos na área de saúde. Aplicamos além daquilo que a norma legal determina aos estados. Nos últimos tempos, o avanço das unidades, dos leitos para a área de saúde no setor público tem sido importante. Entretanto, vivemos inúmeros problemas. Um deles é a falta de profissional médico, sobretudo no interior, senador Lidberg. Viver no interior do estado do Amazonas não é fácil para aqueles que nascem, para aqueles que têm origem ali. Imagina para um médico ir para o interior do estado. É por isso que o estado, muitas vezes somando o salário oferecido pelo estado ao que o município oferece, chega a uma soma aproximadamente de 20 a 25 mil reais e não há médico. Não há médico que se disponha ir trabalhar no interior do meu estado. Mas, mesmo assim, há um esforço para que a gente possa melhorar a situação de saúde. E, portanto, o governo vem aplicando uma quantidade importante de recursos. Jamais o estado do Amazonas apareceu em qualquer lista, divulgada pela imprensa ou pelo Ministério da Saúde, que coloque o estado como um daqueles que menos gasta ou gasta abaixo do que determina o teto na área de saúde. Não. O governo vem procurando aplicar recursos para a área de saúde com o objetivo de melhorar a assistência, melhorar o atendimento à população. Mas vivemos esse momento particular, momento de enfrentamento de uma epidemia que pode trazer mais transtornos e mais prejuízos à saúde pública do estado do Amazonas e, portanto, do Brasil. Então, eu quero aqui, dessa tribuna, primeiro, cumprimentar o ministro Padilha. Cumprimentar pela forma responsável como ele vem tratando este problema, não só no meu estado do Amazonas, mas no Brasil inteiro. Repito, ele estava no meu estado num dia de domingo. Passamos de nove horas da manhã até quatro horas da tarde em reuniões. Reuniões de trabalho discutindo e debatendo como enfrentar este problema. Mas entendemos que o Ministério tem que comparecer ainda mais. Compromissos lá foram feitos com publicidade no sentido de alertar a população, educar a população, porque ela é também um agente de prevenção muito importante em relação a essa doença.